A CIDADE NO BRASIL 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 Baby scooping, Mom! Baby scooping, Mom! Como você quer? Mas não tem nada, porque você não vê que isso! Porque tem quando todos os dias estarei! Caralho! Mas não tem nada! O que você quer fazer? Não tem nada nada! Mas não está na volta... Vamos dar uma menina... Eu posso achar que não se preocupe. Não estou correndo. A senhora não está por causa da gente. Ela não vai deverá ir! Mas ela não vai, não vai! Eu posso giro ela! Vai dar uma menina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL